Oi gente, tudo bem? Hoje viemos aqui mostrar comprinhas que acabamos de fazer no Ikea para um apartamento novo, né Fox? Então, pode brincar. A Ikea não tem preço nas coisas assim, tipo etiqueta com preço, então eu peguei alguns preços aqui da nota fiscal, o resto eu vou fazer de cabeça que eu lembro mais ou menos. E o Ikea é minha loja favorita de coisas para casa. Tem algumas outras lojas também que eu gosto, tipo Marshalls, Ross, que tem bastante coisa de decoração, mas a vantagem do Ikea é que tem de tudo, desde móveis, tipo talher, cortina, tem ferramenta, tem tudo, tudo você acha lá. Então eu vou mostrar aqui o que a gente comprou hoje, porque assim, apartamento não tem nada, os móveis que eu tinha na minha casa eu vendi, os móveis que eu levei em Nova York eu vendi em Nova York, então eu voltei sem nada, só com roupa e algumas coisas pequenas de decoração, que também está tudo dentro de caixa, porque não tem nem onde colocar, tipo, eu vou colocar no chão aqui, né, só se for. Então a gente vai ter que comprar tudo, e aí a gente comprou as coisas mais básicas. Na verdade era para ter comprado muito menos do que a gente comprou, mas quando a gente vai lá aqui a gente se empolga um pouco. Então, enfim, vou começar desse lado aqui. Isso aqui é um, não sei, um, isso aqui, qual que é a mão de mim? Um balde de lixo. Balde. Isso é um balde que a gente vai usar, não é lixo, mas a gente vai usar de lixo para cozinha, Porque eu acho bonitinho E... Ele tem uma alça Me parece um filme daquele... Daquele... Sabe do Catatau? Que tinha o Catatau Tinha o Landa do Bairro É, é de Malá Então Aqui tem as peças O legal é que você monta as coisas E vem tudo pronto assim pra você usar Vem todos os parafusos Todas as pecinhas que a gente precisa E eles também vendem lá Uns kits de ferramentas Que inclusive eu tenho Que ajudam bastante Bem fácil E esse aqui custou 20 dólares Tinha ele de outra cor Acho que era um marrom Ou era um cinza escuro E tinha ele menorzinho também Era desse tamanho aqui Metade também Também era muito bonitinho Eu vou tentar ir por categoria Então vamos por cozinha Temos aqui Essas forminhas De gelo Tem... Essa aqui Ela... O gelo Você faz ele compridinho assim Então é pra colocar em garrafinha de água Garrafa de suco Bem prático Custou 99 centavos cada uma E essas duas são quadradinhas normais E o bom é que elas são de silicone Então é fácil de tirar o gelo Porque você aperta aqui É molinho Você aperta o gelo e sai Temos aqui um conjunto de talheres Que custou 29,99 Tinha vários modelos Todos bem parecidos E a gente resolveu escolher esse aqui Porque... Por que? Por que escolhemos esse aqui? Porque ele não arranhava o outro Era fosco Ah é Porque tinha um fosco Só que ele arranhava muito fácil E esse aqui que é o brilhante Parece ser mais resistente E... A gente escolheu pela faca, não foi? É que a faca também tinha... O cabo era... É que tinha um outro modelo Que a gente tinha escolhido antes Que era 39,99 Mas a faca Essa parte aqui de segurar Ela era oca Tipo, era de metal Mas por dentro era oca Então ela... Você pensava que ela era pesada Mas quando você pegava Ela era leve Sei lá Era estranho Apesar de ela ainda preferir o outro Porque o garfo era mais alongado Mas enfim A gente escolheu esse daqui Que é mais barato E ele vem com 20 peças Então vem cada... Cada uma dessas vem 4 peças Que tem pra sobremesa E... Normal Tipo... Se não for pra sobremesa Pra quem? Pra comer, né? É, mas tem a colher de sobremesa E tem a colher de... De... Não, sobremesa De sopa De sopa Tá Um garfo de sobremesa E o outro garfo é de... Sopa Isso aqui é um... É um suporte para bolos Eu já tinha comprado dele antes Pra outra casa Aí eu vendi Aí agora que o prechou Se eu conseguir abrir A tampa A parte de baixo e a tampa E esse custou 7,99 Aqui temos uma garrafa de água Porque... Mentira! Essa não é garrafa de água Isso é garrafa de que? De colocar o pedido e jogar no mar Vai ser igual a minha Tá Enfim A garrafa de pedidos Ela tem essa tampa aqui Que a gente fecha assim E... A gente comprou porque essa geladeira desse apartamento não tem o filtro do lado de fora Então não precisamos colocar água na geladeira Então temos duas garrafas de água E cada uma custou 2,99 Tem também essa jarrinha Que eu mais gostei dela foi essa tampa de... Olha o que chama isso aqui Curtiça Curtiça Achei Que combina com o apartamento Porque é da cor do piso E... Ela custou 7,99 O que? É caro? É Agora a gente apagou E eu pensei em colocar água aromatizada Tipo com rodelinhas de limão E laranja E morango Né? E hortelã Que gostoso Taças de vinho Custou o que? Custou 12 dólares Cada preço daqui Nada é 12 né? Sempre 11,99 10,99 9,99 A gente é 12 pra 12 Então a taça é assim Tem vários modelos de taça Tem taça pra todo tipo de bebida Mas compramos essa aqui Até porque taça de vinho é um item essencial pra uma casa né? Super essencial Aqui temos um pirex com tampa Tinha sem tampa, tinha com tampa Tinha de vários tamanhos E esse aqui custou 9,99 Outra vez eu comprei um kit no Walmart Que tinha vários pirex e com tampa Todos tinham tampa E eu paguei 35 dólares E esse aqui só custou 9,99 Mas eu procurei no aplicativo do Walmart E não tinha mais o que eu comprei Então eu comprei esse daqui Foi o único pirex que eu comprei Só tem esse tamanho de pirex Se precisar de mais não temos no momento Tábua de cortar Ou tábua de servir frios Custou 5,99 E também tem vários modelos Vários tamanhos Várias espessuras Vários... Várias cores Vários designs Enfim Tem uma infinidade de tábuas lá E o preço é bem bom Kit de pratos Vem... Vem... 18 peças Vou abrir, peraí Então vem... Seis pratos grandes Seis pratos pequenos E quatro... Bons Bons Quatro tigelas Dessas aqui pequenininhas Não tinha muita opção, né? De prato branco Mas a gente pegou esse aqui Que o... Que o preço tava bom Pela quantidade que vinha Então o prato assim Tem muito o que mostrar, né? E esse menorzinho aqui Ah! Não são... Quatro vezes não São seis também É São seis São dezoito peças Seis, seis e seis Ah! Esse aqui a gente também comprou pra cozinha E é muito... Super essencial Esse aqui a gente Realmente é muito difícil viver nessa casa Sem... Este... HOTDOG de andar Esse... Corpo de chame, isso não é um quadro É um... É um... Uma previsão do futuro Uma previsão do futuro Porque eu vou voltar pra Nova York Né? Em breve E você também Você não vai voltar Porque você nunca foi Você só vai ir, né? Enfim Já foi mais que você, no caso Foi nada Foi assim Foi nada Você foi por conta das duas na velha Uns milhões Mentira É assim? Segue Doze minutos já Enfim Então esse aqui é um... Ele é de... Alumínio Alumínio? Aço Aço Inox E aí vem escrito Brooklyn É... Ice Cream Village Manhattan Pizza Hot Dog Todas as coisas bem tímicas Penn Station É... Penn Station Que é a estação principal, né? Que chegam os trens Das cidades ao redor Chegam na Penn Station Então... Enfim Coisas de Nova York Esse aqui vai pra cozinha também Por isso que eu tô mostrando agora Copos Esses aqui vêm seis copos E custou R$9,99 A gente comprou dois Então temos doze copos Assim Isso aqui é de colocar... Detergente Porque eu acho muito feio aqueles negocinhos que vêm de detergente Então eu ia comprar esse aqui Custou R$1,49 Bem baratinho Isso aqui é de colocar talher pra secar Na bancada do lado da pia Custou R$2,49 Aqui temos um abridor de latas Que custou R$3,49 E um saca rolhas Que custou R$1,99 Esse negócio aqui de... É pra ser descanso de panela? Colocar debaixo da panela Cinza Olha o tamanho dessa etiqueta Quase do tamanho do negócio Custou R$1,49 E vem dois Pano de prato R$3,99 E eu acho que vem quatro panos aqui Deixa eu conferir Isso aqui a gente tem que lavar Pra ele perder essa goma Porque assim não vai secar nada Mas eu sei que ele é bom Porque eu já comprei desse antes E ele absorve bastante água Mas... Enfim, tem que lavar Isso aqui Que é o... Porta papel toalha E é impossível viver sem papel toalha Então é muito essencial Coisas pra banheiro Porque... Ah não... Na verdade tem esse aqui que... É... A gente vai usar no banheiro E vai usar em outras partes também Que são essas velhinhas Cada uma custou R$1,99 Esse aqui é de maçã verde e pera Esse aqui é de amoras E essa aqui de pêssego e laranja Essa aqui é minha preferida Isso aqui custou R$4 E é um vaso de plantas Mas vamos usar como lixeira do banheiro E que na verdade a gente quase não usa lixeira Porque o papel higiênico a gente joga do vaso Mas... Caso precise, tem muito lixeira Isso aqui Que é pra... Limpar o vaso Que custou R$0,89 Cada preço Eu não tenho algum lugar Minha mulher Aqui Compramos dois São dois banheiros R$0,89 Ah, a luzinha Temos essa luzinha também Era o que? Era pra eu... Era pra eu deixar em cima Era pra eu ter enrolado em mim Enquanto eu gravava o vídeo Pra ficar legal Pra ficar... Pinto Não... Pra ficar... Tumblr Mas eu esqueci Tudo bem Vamos deixar ele agora No caso é meu, né? Não tem nada seu ainda É isso aqui? É It's mine É seu, é meu Isso aqui que é pra colocar sabão Pro banheiro Muito macio Parece um veludo É muito bom E custou R$6,99 E esse para colocar as escuras de dente As escuras, tá? Não a pasta Só as escuras Ficou muito feio com a pasta R$4,99 Aqui temos uma cortina finalmente Porque no nosso quarto tem uma janela de todo tamanho E aí das seis e meia da meia tá aquele sol assim rachando na nossa cara É mentira que a gente pega o sol se pondo, não o sol nascendo Mas ainda assim fica muito claro Então a gente precisava normalmente De uma cortina Que tava difícil de viver sem E essa aqui tava na promoção de R$25,00 por R$20,00 E a janela é muito grande Então compramos duas Porque uma só não ia ser suficiente Temos também um tapete Ah, tá dando um tapete Já tá lá fora Pega lá Por favor Esse tapete aqui A gente ia colocar do lado de dentro Só pra pessoa Brincar o pé, né? Custou R$3,99 Tem ele maior também Inclusive a gente podia ter comprado o maior É que eu achei que o corredor ali era menor E esse aqui é o que a gente colocou do lado de fora Quanto custou? Seis? R$5,99 A gente foi R$5,99 Compramos também esse bastão pra fazer um polydance Porque eu sou muito experta em polydance Sou realmente muito boa nisso É... E... Esses negócinhos aqui Pra fixar na parede Óbvio que isso aqui é pra cortina, né gente? E ele é maior Aquele extend aqui Ah, tá fechado Mas enfim É o suficiente pra eu colocar na janela Acho que a janela do quarto é do mesmo tamanho Essa janela aqui da sala E aí tem que comprar esses negócinhos Pra fixar na parede É esse aqui Porque a gente vai colocar de parede a parede Não vai fixar na parede lá Vai fixar nas paredes do lado Então a gente coloca com isso E esse aqui no meio Porque é muito grande Então ele pode meio que curvar Então a gente coloca esse aqui pra fixar no meio Tem também esse cão que eu comprei por R$1,99 Que tava na promoção Lá na IKEA Que ele vem com... Com uma coleira de brinde Né, Fox? E aí meu irmão? E o total do prejuízo de hoje foi de... Duzentos e noventa dólares e oitenta e um centavos Temos... Quarenta e cinco itens por duzentos e noventa dólares Não tá ruim Tá ótimo E viver de amor e ar Então é isso Vem aqui, Fox dá tchau Fica aqui bonitinho Um beijo pra vocês Não se esqueçam de clicar no like De se inscrever no canal Caso você ainda não seja inscrito Para assistir essa coisinha aqui bonitinha Né, gravando vídeo com a gente E fica aqui E deixa seu comentário aqui embaixo Não é forte Manda um beijo Beijo, beijo Manda um beijo Fecha a boca Matos, com um beijo, canina Tchau